Vai, gravando. Canal Sinuquinha do Recanto, direto do Cetomão Jolo, Badarrônia. Cetomão Jolo, torneio de sinuca de Cetomão Jolo. Gente bonita, gente amiga, muita gente aqui. É, o rapaz joga muito, hein? É, o rapaz joga. É, o rapaz joga. Ai, tá tomando brama, aqui. Quero tomar só o vaca corre, né? Brama, aqui é o bonegão. Brama, né? Dejão toma brama, né? É. Tem dois, mas tá bom. Aprestação. Música Obrigado. 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 Agora o meu amigo deixou, né? O canal Sinuquim do Recanto Direto do... Setor Manjolo. É o Recanto da Zema. Setor Manjolo é o Recanto da Zema. Jogo é jogo. Jogo é jogo. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Gravando. Direto. Vamos lá. Capriche amigo. Vamos ver. Errou amigo. 10 minuta. Se lutar. Isso que é sorte, amigo. Isso é sorte. Pessoal, a gente tem mais jeito neles, só. Pô, na mesma cena, tá no lugar. Vai parar de ficar logo aí. Pessoal, o juiz tirou a bola ontem.